Onde a mãe biológica da menina que foi levada, né, lá do Gama, da mãe adotiva, aquela confusão toda que teve nesses últimos dias aí, está falando com a imprensa agora, olha, na porta da delegacia, sobe o áudio pra gente ouvir. Sempre estava procurando processo, injustiça e tudo, não encontrava. Outra coisa, a atitude, a primeira atitude que eu tive foi de abraçar a minha filha. Eu ia pensar em registrar a ocorrência pra quê? Por quê? Sempre que eles percebiam que eu estava próximo, eles mudavam de endereço. Eles saíram na Samambaia, da 419, conjunto 321, casa 21, foram pra outro endereço na Samambaia. Quando eles souberam que a gente estava perto desse próximo endereço, que eu tinha descoberto esse endereço, eles mudaram desse endereço, a gente ainda conseguiu informações que tinha alguém mudando do prédio, a gente seguiu esse caminhão. Você que está em casa agora, no Jatael, acompanha ao vivo aí, ó, essa senhora, que é mãe biológica da menina que foi levada lá do Gama. Ela se apresentou agora há pouco com o advogado na delegacia do Gama e está falando agora com a imprensa toda. Pode subir o som de novo. Tudo que a gente pesquisa sobre eles, não tem nada atualizado. O endereço que eles dão sempre é da 419, conjunto 3, casa 21, que não existe. Como é que foram esses dias? A senhora buscou sua filha na terça-feira, esses dias na sua casa. Como é que ela se comportou? Foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida. Hoje eu falo abertamente. Foi a melhor atitude. Por quê? A minha filha estava vivendo uma mentira, esses anos todos. Porque foi um amor forçado. Porque é fácil uma pessoa subtrair uma criança, que não pode responder por si própria, e criar amor pela criança, conquistar a criança. Como é que ela se comportou? Qual foi a reação dela quando você a pegou? Não, eu abracei, ela só me olhava, ela me olhava profundamente. Ela sabia quem era a senhora? Ela me conhece como mãe, ela me chamou de mãe, ela chamou a Sara de irmã. E foi, parecia que um passarinho tinha saído da gaiola e saído voando. Eu tenho vídeos delas brincando, correndo, eu tenho fotos delas, tenho fotos nossas. Foi o dia mais importante da minha vida, porque foi a melhor atitude. Porque se eu não tivesse feito isso, hoje, daqui a uma semana, eu não ia poder chegar nem perto da minha filha, porque eles têm agora um suposto documento informando que tem uma adoção a caminho. A senhora, inclusive, vai continuar esse processo para conseguir recuperar a guarda? Vou, nunca desisti, nunca vou desistir da minha filha. Nunca. Como eu nunca desisti da minha Sara, nunca desisti da minha Thais, nunca vou desistir. Esse processo vai andar e vai ser investigado profundamente agora, porque eu quero justiça. Quanto tempo que a senhora não via sua filha? Cinco anos. Ela estranhou alguma coisa na sua casa? Perguntava alguma coisa? Não, porque a única coisa que até hoje eu quero uma resposta é porque ela falou, eu peguei o registro dela, quando eu peguei o registro que mostrei para ela, que eu não era uma pessoa estranha, que o nome dela é Thais Sayane da Silva Santana, ela falou, não, meu nome é Thais Sayane Borges Tavares. Ou seja, mas não mentira. Como que uma criança está sendo acostumada a chamar por outro nome? Você acompanha aí ao vivo, olha, essa aqui é a mãe biológica da menina que foi levada do Gama. Todos esses dias aí a imprensa vem mostrando para você essa história que ainda tem muita coisa para ser esclarecida. A menina simplesmente foi levada do Gama, né? Ela morava com a mãe adotiva aí, né? Suposta mãe adotiva. E agora há pouco ela se apresentou na delegacia do Gama e está ali agora falando com a imprensa. Ela chegou com o advogado, sobe o som e vamos ouvir o que ela tem para dizer, porque tem muita coisa para ser explicada nessa história aí, diretor. E outra coisa, esse documento agora, esse documento que está existindo agora, que tem esse suposto documento que estão mostrando, está com a data do dia 21 de outubro. Antes do dia 21 de outubro, eu consegui localizar a Tayane na clínica Ortodente do Valparaíso. Quando eu liguei na clínica, porque foi a primeira coisa que eu fiz, foi entrar em contato com a Tayane. Quando eu liguei lá na clínica, ela atendeu, ela é secretária da clínica. A única coisa que ela falou, quando eu falei, Rafaela, a mãe da Thaisa, ela falou, o que é que você quer? Quando ela falou o que é que você quer, eu falei, eu quero notícias da minha filha. Ela falou, como que você me achou? Ou seja, se eles não estivessem fugindo, por que ela fez essa pergunta para mim? Rafael, o que o delegado diz para você? A criança vai ficar com quem agora, nesse momento? Qual que é a decisão do delegado? O delegado agora vai continuar os trâmites, junto com o conselho tutelar, porque eu quero que seja algo justo, porque foi um amor forçado. Ela criou um amor forçado pela outra família, mas também a minha filha, Sara, precisa da irmã. Porque foi o momento, foi a coisa mais gostosa do mundo, elas duas brincando, feliz. Nunca que eu fiz, nunca fiz, nem cheguei a fazer mal à minha filha. Ela parecia um passarinho, eu tenho fotos, eu tenho vídeo das duas brincando, correndo. A casa da justiça decide que ela vai ficar com a família adotiva. Como é que a senhora vai fazer? Vai tentar recorrer disso? Eu vou recorrer, sim, até o final. Eu vou brigar até o final, porque eu não abro mão. Outra coisa, a filha é minha, a filha é minha, e ela foi tirada de mim. Agora eu quero saber aonde está a justiça. A família falou de uma possível adoção à brasileira. Isso foi feito ou não? Não, nunca existiu. Ela agora vai ficar com o conselho tutelar? O delegado disse para a senhora até que as investigações sejam finalizadas? Ele não deu certeza que ela vai ficar com o conselho tutelar. Ele só falou que a partir de agora vai ser tomadas medidas cabíveis. O fato dos vizinhos da família adotiva foi que a senhora subtraiu ela à força. O que a senhora tem a dizer sobre isso? De que ela gritou, falou, din-dinha, não deixa me levar. Não, não. E entrou no carro desperneando e depois teve uma troca de carros, né? De um gol com uma Hilux. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Não, não, isso não existiu. Isso não existiu. Ela não gritou, não ficou gritando. Ela só pegou na minha mão, me olhava e ela falava, moça, moça, calma moça. Só isso ela falou. Cinco minutos ela estava conversando normal, ela contou a história, contou como que ela estava vivendo. Simplesmente isso. Momento algum ela viveu muito bem. Momento algum ela estranhou, momento algum ela falou que queria voltar. A única coisa que ela falou para mim. Agora, vocês vão poder ser amigos para poder eu não ficar sem ver vocês? E ela me chamou de mãe. Ela sentou no meu colo, ela brincou comigo. O que a família adotiva diz é que a senhora não queria ter essa gravidez, não queria a Thaisa. Isso existiu? Nunca, nunca. Até porque a Thaisa e a Sarah, elas têm um ano de diferença. As duas eram pequenininhas. Hoje a Thaisa está com oito anos, a Sarah está com nove anos. E outra. Como? Por que eu não queria a minha gravidez? A benção de Deus. Você acompanha aí ao vivo, aqui no JL, no Jornal Local, a mãe biológica da menina que foi pega ali no Gama esses dias. Essa história muito mal contada, cheia de mistérios. Muita coisa ainda precisa ser revelada nessa história dessa menina que foi sequestrada. Ela está aí na imagem. E essa que você vê aí no quadradinho é a mãe biológica, que é a suspeita, na verdade, de ter pego a menina no meio da rua quando a menina ia para a escola e levado ela embora. Mas tem muita coisa para ser esclarecida. Renata Gorga está lá ao vivo na porta da delegacia e a gente também está acompanhando aí esse depoimento dela. Falando com a imprensa, na verdade, nessa fala dessa mãe. E muitas coisas precisam ser esclarecidas ainda. Diretor, pode subir o som dela mais um pouco para a gente? A Thaisa, mas como ela chegou até essa família? Como essa proximidade foi criada? A gente era vizinhos. A gente era vizinhos. Eu trabalhava como costureira. Eu tinha máquinas em casa para fazer concertos. Começou quando elas procuravam fazer concertos, que era o mesmo lote, só mudava as casas. E eu fazia concertos de roupa para elas e tudo. E foi criando um laço de amizade muito forte. E elas foram vendo a minha situação, foram vendo que eu estava tendo dificuldades mesmo de conseguir continuar cuidando das duas meninas. E simplesmente falaram que iam me ajudar, que iam colaborar comigo. E a senhora concordou com essa ajuda e eles disseram de que forma seria essa ajuda? Não, eles não falaram de que forma seria. Só falaram que estavam dispostos a me ajudar, porque eu não tinha outra família aqui perto. A gente recebeu a informação no dia que ela foi levada? Qual foi o dia exato que ela foi levada no caminhão de mudança? Não lembro o dia exato. A gente recebeu a informação de que teve um período aí que a senhora teve que fazer um tratamento de saúde fora do DF. E nesse período a senhora teria deixado aí a Thaisa com essa família. Isso se confirma? Não. Isso não confirma. Por quê? Não foi um período, não foi fora do DF. Apenas a Thaisa ia passar por outra cirurgia. Quando, justamente, quando eu fui, elas falaram, Rafaela, você está precisando de um aluguel mais barato e tudo. Eu falei, eu vou procurar um aluguel mais barato. Beleza. Foi tudo. Já estava, na minha percepção, já estava tudo premeditado. Eles só queriam me afastar da criança. Oito anos depois, a senhora chegou a procurar algum meio de imprensa? Não, não, mas era o que eu... Se eu soubesse que hoje ia repercutir dessa forma, era a atitude que eu teria que ter tomado. Porque se eu tivesse tomado a atitude de ter procurado a imprensa... Vamos lá, Renata Gorga continua lá na delegacia acompanhando aí a fala dessa mãe, da menina que foi pega ali no Gama, pela mãe biológica. Essa daí é a mãe biológica que, depois de muitos anos, reencontrou a filha. Tem muita gente na live aqui, inclusive, perguntando como é que está a menina, pela informação que a gente tem, que a menina está bem. Daqui a pouco eu volto nesse assunto aí.